E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui dos Naná, tá ligado? Pra reagir a Naná, Nuvem, é o nome da música, Fit Acarrasta, oficial music video. Vamos ver como é que tá essa parada. Enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o like pra tudo isso, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, tá ligado? E comenta aí quais próximos vídeos eu devo trazer aqui no canal, tá ligado? Sua participação é fundamental e importantíssimo pra gente. Então é o seguinte, vai comentando aí e eu vou gravar e, 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 bom, assim, a gente vai saindo os vídeos, é isso. Sei lá o que eu tô falando, acabei de acordar, tô com o Sona, 3, 2, 1. Deixa de ver, Frick. Não, 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 não. Muito bom. Naná, Nuvem, é igualdo com os anjos. Naná, jovem, é, sai de baixo. Copo cheio, só de contraveneno. Assim, meu sonho estranquelando, mobando. Goiado no drip, dance pequeno. Bala de Skype, rolando plano. Softicate, eu tô falando. Sai do chão, eu tô voando. Filma flow, eu fui tuando, tipo esquecendo. Mano, 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 pan e semano, eu sou meu heart, não sei você. É, eu tô e tem que virar o que vai ser, né, e não é, eu sou, né? God, eu sou, minha filha, me olhe, eu sou, eu sou, meu filho, meu mãe, eu sou eu. Então, eu tô falando, ó, tô falando, não, não, eu sou eu, eu sou, né? Eu sou eu, eu sou, o carro, eu sou eu. É, eu sou, oi, teu, eu sou eu, tenho, que você vai sair. Se não sumir de minha frente, só clique Essa visa é por ser Nara nu, vingue, guarda o cosa Será que eu vou ficar e não volto? Perca o 100 zen, joga no balde Se quando eu dormia no chão, você não tava lá Agora não vai sentar na mesa comer caviar Ela baila um atrás do outro pra gente fumar Fala que me ama, mas eu nunca vou acreditar Meu drift tá como ela escorrendo Nesse rabão eu sigo batendo O que você quiser tá tendo E aí, que brusão, mano Eu faço uma cor, é uma maratona Ela sempre se atrasa, nunca tá pronta Se eu trago um caco, ela que conta Essa garota é uma safada, uma calculadora Meu feitiço é uma bang, ok, ok O que a gente faz, você não pode saber Só pode assistir nosso flex Formação de quadrilha, as troquem Ela subiu na minha garupa, empinou o cake Ok, ok, o cake, cake O motel mais perto foi deixado do Waze Ok, hum, do Waze Já que trouxe o cake, eu dei parabéns Só te parabéns E levei ela pras nuvens como um foguete Ostro Na na nuvem é igual do com os anjos Na na jovem é sai de baixo Copo cheio só de contra-veneno As emoções traguem lá no mobando Goiando drip, desde pequeno Bala de Skype, rola no plano Soft cake, eu tô falando Sai do chão, eu tô voando Na na nuvem é igual do com os anjos Na na jovem é sai de baixo Você acredita que a senhora vai ver que tem legenda agora? Na na nuvem é igual do com os anjos As emoções traguem lá no mobando Goiando drip, deixa pequeno Bala de Skype, rola no plano Soft cake, eu tô falando Sai do chão Esse take ficou bom pra caralho da água, hein, mano Eeey, mano Pega Vai Vamos aqui pra descrição da parada, tá ligado? Vambora Ouça nuvem na sua plataforma favorita Ficha técnica, voz Naná e a carrasta Tá ligado? Composição Naná e a carrasta Produção Nelcon Beats Nelcon Beat, desculpa Mix e Master A carrasta Direção de clipe Richard V Freak Produção de moda Styling E aí tem o Tube Vision E vilão.co Eu acho que é isso, tá ligado? Muito maneiro, velho Curti Pra caralho Clipão, clipão Tá ligado? Estilo Ah, estilo normal Assim Os caras, entendeu? Pá É Ali Trocando uma ideia Né? As gatas Não, mas eu curti pra caralho Essa estética, tá ligado? Da água ali Os caras trocando ideia Tipo, cantando E eu rimando Tá olhando pra baixo E a água, mano Refletindo Muito foda Muito foda Essa estética ficou boa Pra caralho no clipe E que flow do Aki, mano Nossa senhora Assim Os Naná tem Tem um Flow absurdo Tá ligado? Os moleque Tem um estilo muito bom Assim E é muito legal Ele misturando O inglês E aí é um inglês Que também é picotado Tá ligado? Aí eu Eu fiquei assim Às vezes eu entendo Às vezes eu não entendo Então na hora que eu entendo Eu fico mal feliz Acho que vocês podem se ver E o flow do Aka Quando entrou Eu falei Eita Vai Vai Mano Musicão Curti pra caralho Velho Maior vibe gostosa Tá ligado? Me diz o que você achou da música O que você achou da minha reação Vamos trocar ideia aqui nos comentários E qual o próximo música Que eu vou trazer no canal Sua participação É fundamental pra gente Se for comprar qualquer coisinha na Amazon Usa o link do pai aqui na descrição Beleza? Beijo na bunda, galera Até a próxima Like, compartilha Valeu Tchau, tchau